o meu nome é roger patrick tá mais conhecido como roger da diz e recentemente eu fiz uma postagem lá no meu perfil com a seguinte pergunta né como ganhar dinheiro sem sair de casa e aí você acha que tem como mesmo ganhar dinheiro sem sair de casa vou ensinar aqui ó três passos para vocês ok para ganhar dinheiro sem sair de casa é isso mesmo vamos lá o primeiro aqui é o seguinte né vendo o seu conhecimento pela internet como que eu posso ganhar dinheiro sem sair de casa vendendo seus conhecimentos pela internet como que eu faço isso a gente tem três plataformas aqui que a hotmart o youtube e o whatsapp vou começar falando a respeito do whatsapp o whatsapp hoje é uma das plataformas principais a qual brasileiro utiliza tá não sobra o brasileiro acredito eu que você é algo global e as pessoas estão trabalhando hoje né pelo whatsapp estão fazendo tudo pelo whatsapp whatsapp agora tem como você criar uma comunidade e acrescentar vários grupos nessa comunidade qualidade deixar algo gerenciando então através de grupos exclusivos no whatsapp você consegue ganhar dinheiro tá ok você cria um grupo exclusivo coloca ali umas 20 pessoas 30 pessoas que eu só consegui atender né de uma forma direta e até mesmo indireto com as suas publicações ali e você começa a produzir conteúdos exclusivos para aquela pessoa aí eu sou confeiteira como que eu faço isso se você é confeiteira você vai começar a passar suas técnicas nesse grupo exclusivo para essas pessoas é cobre uma taxa lá né 97 90 né aí se a pessoa quiser um presencial com você você pode colocar lá é 197 que é um presencial né tô uma vez por semana essa pessoa vai ter um presencial com você você vai ensinar ali mesmo na prática ok então você consegue criar links também desse grupo e disponibilizar lá na sua vida no instagram ou até mesmo no seu site no facebook e assim você vai captando essas pessoas tá ok essas pessoas entram no seu grupo ah mas como que eu vou cobrar se eu vou deixar esse link lá disponível aberto e as pessoas vão entrar nesse esse grupo exclusivo vamos lá o que que você pode fazer você pode criar lá no mercado pago tá para você que não tem seja mandando mensagem para mim que eu vou te enviar um link lá do app ok do mercado pago e lá você consegue criar planos de assinatura tá ok dentro desse plano de assinatura você consegue disponibilizar criar um link tá que é o link desse grupo do whatsapp você entra tá ok nesse grupo do whatsapp através desse link de assinatura e a pessoa paga mensalmente para você se eu não me engano esse link ele pode ser cobrado até 99 reais só então você vai ter que precisar criar esse de 97 ok para as pessoas e esse outro exemplo exclusivo você cobra mesmo direto com a pessoa então você consegue criar lá no whatsapp tá o próximo é o youtube no youtube você vai trazer um reconhecimento para você tá ok você vai publicar ali tudo que você sabe no youtube coloca lá e as pessoas vão ver a sua desenvoltura as pessoas vão ver o conhecimento que você tem e automaticamente elas podem fechar com consultoria com você e vamos trazer a um médico né a um médico é que faz consulta tem seu próprio consultório e quer fechar uma consultoria extra né com uma pessoa né uma consulta esse então ali ele pode criar um link tá para o google agenda tá agenda do google tem disponível ou até mesmo um outro aplicativo a qual ele utiliza né para para as as pessoas é agendar consulta e deixa ele disponível esse link faz a abordagem do assunto a qual ele tem automaticamente se a pessoa gostar ela vai agendar com ele ok e através da hotmart a hotmart ela vende infoprodutos tá ok então são produtos digitais então ali você pode colocar um pdf deixando bem claro que você sabe fazer ensinando essas pessoas e você pode vender esse pdf ali você pode criar é vídeo é vídeo aulas tá então você coloca lá tem os módulos tudo direitinho na internet também ensina como criar ali o seu primeiro curso e tudo mais então você coloca esse curso lá consegue vender aí tem uma plataforma ali de membros né para ajudar as pessoas tem comunidade essas comunidades também ela podem ser paga né as pessoas pagam uma assinatura para estar ali ok então é vendendo o seu conhecimento aquilo que você sabe e todos esses portais aqui são de graça são de graça ok em segundo lugar a gente tem aqui o gerenciamento de redes sociais isso é o que eu faço tá ok então você pode gerenciar o instagram o liquidin de alguém o google e até mesmo outros sites tá por incrível que pareça eu falei aqui no google e tudo mais será que a sua empresa se eu buscar hoje no google eu consigo localizar ela porque se ela não tiver cadastrada no google não tem como você localizar ela será que a sua empresa está localizada não só isso está localizado mas o endereço está atualizado o número de atendimento está atualizado as imagens as fotos que tem lá as postagens estão atualizadas a logo da sua empresa um nome ainda permanece o mesmo né o site a qual você disponibiliza lá no google é aquele site mesmo ainda permanece com ele então tudo isso precisa ser verificado alguém precisa gerenciar isso que talvez é o empresário ele nem sabe que isso existe e você sabe ok o instagram instagram mesma coisa como que tá a bio da empresa ok como tá os destaques da empresa será que tem alguém ali respondendo lá no direct será que tem alguém responder nos comentários como que tá o feed né como que tá os rios né como que andam as publicações ali tudo mais então isso alguém precisa gerenciar e você pode fazer isso diretamente da sua casa só pediu acesso com a pessoa e da sua casa mesmo você gerencia tudo isso ok eu falei aqui do linkedin linkedin é uma porta é tipo assim que dá oportunidade de um site muito grande tá ok e tem pessoas que não tem o seu perfil no linkedin atualizado então alguém precisa atualizar alguém precisa falar que existe o linkedin né e é uma das plataformas que tá ganhando hoje né nome do mercado ganhando visibilidade só tem muitas pessoas lá você consegue fechar ganhar contratos lá dentro ok sites a mesma coisa tá como que tá o seu site tá atualizado o seu site como que anda essas coisas você precisa atualizar o site precisa de alguém esse alguém pode ser você você tá perdendo dinheiro vamos lá o próximo aqui em terceiro lugar que é parcerias ok anunciar outros empreendedores tem pessoas nas suas redes sociais tem pessoas que aproveitam o hype né sazonal tem a questão é das eleições tem pessoas que fecha parceria e começa a divulgar lá os seus eleitores lá mas até mesmo você pode fechar parceria com alguém do seu bairro talvez você tem visibilidade nas suas redes sociais fecha parceria sei lá com um barbeiro seu é com uma nutricionista né com um supermercado uma padaria e começa a divulgar eles nas suas redes sociais cobra lá um valor ok e vai ou até você pode fechar vendas né às vezes as pessoas trabalha como é parceiro às vezes tem um parceiro lá que vende maquininha de cartão então a cada pessoa que você indicar e comprar maquininha você ganha uma porcentagem em cima daquilo né ou até mesmo uma loja né do seu bairro que vende roupa ou que vende maquiagem então há tantos produtos que a pessoa vender você tem uma porcentagem em cima daquilo então tem várias formas e tudo isso sem sair de casa pode ser um extra para você não tô falando que você vai sair do seu emprego atual e vai trabalhar com isso a não ser que esteja dando um retorno muito além ok mas pode ser um extra para você e algo que talvez você não sabia entendeu então você pode estar é ganhando dinheiro dessas formas tá ok então é isso se isso te ajudou compartilha com seu amigo tá ok é o método de vick ó eu trabalho também com mentoria se você deseja uma mentoria seja entrando em contato comigo tá ok então é isso são várias formas tá e tem como se você ganhar dinheiro sem sair de casa muito obrigado pela sua atenção até aqui esteja compartilhando tá não deixa de divulgar esse trabalho e se você gostou se você já está aplicando isso também deixa aqui o seu feedback